Eu, como um advogado mais constituado na OAB, eu estou aqui para defender os meus clientes. Um rapaz exeprá, um rapaz excelente, um jovem bacana, um jovem que nunca entrou em redevô, um jovem que nunca teve mal situação, um rapaz bem criado pela sua avó, um rapaz criado a vitamina com leite com pera, um rapaz criado a ovo maltino, um rapaz criado a docinhos caramelados da geladeira, a sua vovó dá tudo de bom para ele, eu não acredito e fico também prefecto! Não acredito!